o torres perdeu 6.000 foda-se torres é crazy o torre eu acho que eu conheço que perde mais cash no casino de vez em quando não tem mesmo estribeiro depois já perdi cash mas imagina eu perco se ganhar 10k numa live e na próxima perder 6 ok é uma cena mas só quando tenho só quando eu já tenho a perder o wager ok é diferente então perder o wager é diferente ok eu só perco essas quantias quando tive grande a lucro na anterior é tipo é o que é não sou degenerate gambling eric estás a ver ele tem passado mal por perdas no casino vou lhe ligar se eu acho que ele sabe lidar com isso bem estás a ver eu conheço todos há muitos anos acho que ele lida bem com isso hoje em dia eu não ia estar a apostar dinheiro que não pudesse perder estás a perceber mas se estás mas é que foi o wager ok tranquilo não é grave e ele já ganhou muito cash em casino normalmente se perder eu suponho que ele tenha um excel onde ele mete ele pelo menos antes tinha isso ele tinha um excel onde eu ganhava e o perdia tinha mais ou menos um controlo estás a perceber ainda ontem ganhou o raw ok Afonso o prediction está aberta para a primeira slot da noite ok a primeira slot da noite vai ser legacy ou vinca já temos aqui aberta hoje temos 15 slots no sol verde sete novembro oito novembro apostar vou estar aqui a saltar em dois casinhos 500 paus no sol verde temos boas slots no sol verde eu acho que vou ficar em profit fácil vamos ver vamos ver sem estar aqui a querer agueirar por ter boi é ter pelo menos nove spins aqui sólido sólido aqui é João Lugero pessoal toda a gente está aí a chegar agora quem quiser estar a apostar connosco aqui na live tem o dobro do vosso depósito no sol verde e no vem apostar ok os nossos dois sponsors desta noite o dobro do depósito com o código ainda no sol verde e sem spins absolutamente grátis na slot do better wild ou o dobro do depósito só pelo link no vem apostar sem qualquer código aproveito a sério Rafa a sério mesmo bro é do caralho né mano eu sei pensas em trocar o R8 coelho o R8 é dos melhores carros que eu já conduzi não tão cedo e não se vê que é a cena que eu estou a adorar ninguém tem tipo não há é brutal mais ou menos 80 VHS hoje em dia a comprar em segunda mão 9 era 28 ele quando voltou a fazer lives admitiu que teve uma fase e a Leandro ok pá chega de falarmos na vida de Torres obviamente né se Torres quiser falar disso ele que fala na live dele obviamente mas é obrigado por me avisarem se acharem que ele passou mal por causa disso mas suponho que não se era o Ager suponho que ele esteja mal perdeu 6k pá pá acontece também já perdi 6k na live é fudido mas é ter uma melhor gestão de banca obviamente né vocês sempre viram perder 6, 7, 5 capas é porque ganham aí tipo 12 nas lives anteriores ou cenas assim né qual é essa pulseira? falei ontem desta pulseira Nex esta pulseira é uma pulseira que controla e baixa até esta estrada é uma pulseira que controla o teu sono o teu workout tu consegues ver se os teus amigos descansaram bem ou não quantas horas é que descansaram se tiveram picos de adrenalina durante a noite ou não se estão a treinar bem ou não é brutal controla se tu bês de álcool ou não tenho de meter aqui a máquina nós tiramos a máquina daqui a máquina está ali à direita era fixe ter aqui o Rafa a fazer pernas enquanto edita estavas multitasking bro isto é cabra? não lá vai ver